filmando tá bem ali e a barbatana dela tá saindo direto ali não, é aqui eu acho aqui nossa cara, tem duas vai, pode comer agora, a Ruzinho tava maravilha são duas cara, que coisa mais linda olha só a paisagem olha cara, como a gente é abençoado olha ali, meu Deus ali elas olá, baleias sabe falar a língua das baleias? como é que as baleias falam, cara? vamos se comunicar como é que sabem, cara? a língua das baleias baleias, tu nunca viu procurando o Nemo? então não viu o filme, cara? não acredito então nós não tem que ver hoje de noite porque elas lá as baleias falam baleias meu Deus, que coisa mais linda esse mar hoje olha amor, o azul que tá impressionante isso é impressionante isso é impressionante, gurizinho tu não gosta de falar que é tudo impressionante? isso é impressionante o mar está com uma cor azul impressionante olha lá elas, cara olha lá as baleias eu queria tanto ver elas agora tô vendo tu tá vendo, amor? tô te tapando? não olha lá elas olha lá elas tá ali elas, amor tá ali elas que danadinhas cortarei imediatamente come o tomatinho tá, cortarei